de atrito e de plano inclinado, então vou dar uma revisadinha rápida no plano inclinado e vou falar um pouquinho mais de carinho da parte de atrito, acho que é a parte que pode ter um perigo maior, então vamos dar uma olhada nisso, olha só plano inclinado eu vou considerar uma revisãozinha, mas força e atrito realmente eu acho que pelo que eu lembro eu coloquei só a forma, não cheguei a acrescentar mais discussões então assim cara, eu já cheguei a perder tardes com um aluno para tentar fazer e entender plano inclinado e eu vou te falar cara, uma das coisas que uma vez me fez perder uma tarde com um único aluno na aula de apoio, foi para tentar fazer o aluno fazer uma pontilhada paralela e uma pontilhada perpendicular ao plano inclinado, então tu vê cara, eu acho que um dos grandes segredos para tu resolver bem uma questão de plano inclinado é tu conseguir fazer uma pontilhada paralela ao plano e conseguir fazer uma pontilhada perpendicular ao plano, isso é indispensável para tu começar bem o teu plano inclinado feita essas pontilhadas, o outro passo importante é tu conseguir fazer com o próprio peso, a partir do centro do objeto que está no plano inclinado, tu desenha uma reta vertical para baixo, observa que o peso tem que ser perpendicular ao chão horizontal, vou chamar de P e aí é basicamente decomposição de vetores se tu não está bom em decomposição de vetores, esqueça, pare de estudar plano inclinado, seja humilde, volte atrás e estude decomposição de vetores e depois que estiver bom em decomposição de vetores, volte a estudar plano inclinado pontilhada paralela pontilhada paralela, pontilhada perpendicular ao plano pontilhada paralela a gente internacionalmente vai chamar de eixo X, a pontilhada perpendicular ao plano nós vamos chamar de eixo Y, o mundo todo depois tu vai lá e faz a decomposição de peso traçando mais uma pontilhada e chama esse peso de PX, desculpa PY, já que está no eixo Y, pontilhada paralela como assim que se for pontilhada paralela? a pontilhada é paralela a um dos eixos coordenados bem aonde a pontilhada atingir o eixo vai ser o vetor PX se tu percebe, se tu consegue perceber, o ideal seria tu um dia fazer a prova matemática, provar matematicamente que esse ângulo alfa está sempre entre P e PY se tu tem essa habilidade matemática, show de bola, porque se tu esquece o vestibular, tu pensa e descobre se não, se tu não tem essa habilidade matemática, eu te peço, decore decore que o ângulo horizontal está sempre entre P e PY e aí depois acabou, né? é lembrar que para decolpor um vetor, a gente pega o vetor original e multiplica ou por seno ou por cosseno como existe ângulo entre P e PY com ângulo cosseno e como está sem ângulo entre P e PX, sem ângulo cosseno importante o aluno saber que o PX é que vai acelerar o cara morro abaixo então se eu fosse fazer uma aceleração do plano inclinado sem atrito a força resultante vira o PX plano inclinado sem atrito mas caso exista atrito o aluno teria que lembrar então que esse atrito se opõe à tendência de deslizamento também teria que lembrar que a força normal ela se opõe ao PY para calcular a força de atrito que é níveis anormal anormal vai ser o PY e na hora de fazer o física, meu amor a força resultante seria o PX menos a força de atrito então plano inclinado com atrito a ideia do plano inclinado mesmo é só o aluno conseguir fazer o peso fazer o PX e o PY, decompor o peso calcular o PX e o PY, essas componentes se necessário achar normal, saber que a normal é o PY que a normal é o PY no plano inclinado isso é importante uma revisãozinha rápida agora uma revisãozinha com um pouquinho mais de calma força de atrito força de atrito eu primeiro acredito eu primeiro acredito que devo ter mostrado a vocês da onde vem o atrito primeiro, cuidado, o atrito é sempre contrário à tendência de deslizamento a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslizamento é muito comum eu já vi colegas, inclusive, cometerem o erro de dizer que força de atrito é sempre contrária ao movimento mentira quando eu caminho, o atrito me empurra para frente eu vou para frente certo? então tem que tomar cuidado com isso se nós tivermos um corpinho numa superfície aparentemente lisa se deslocando para lá então ele está deslizando para lá o atrito é contrário ao movimento neste caso e de onde é que vem esse atrito? se a gente dá um zoom na superfície de contato entre os caras nós perceberíamos que mesmo as superfícies mais lisas são completamente irregulares então é importante o aluno saber que o atrito nasce da imperfeição entre as superfícies que se arrastam e para calcular a força de atrito a fórmula é simples vai depender da força com que as superfícies estão se espremendo que é a chamada força normal e vai depender do tipo de material e do acabamento superficial das superfícies que se arrastam e por isso temos o mi que é o coeficiente de atrito embora a fórmula seja assim simples na hora de fazer um cálculo da força de atrito tem algo perigoso porque tem dois tipos de atrito tem a força de atrito cinética como alguns chamam eu prefiro chamar de dinâmica porque estamos estudando a dinâmica agora a parte da física que estuda a causa dos movimentos e tem a força agora tu abre a baga meu querido força de atrito estática essa é perigosa essa é safada ah que perigo essa aqui é ridícula essa força de atrito dinâmica ou cinética ela ocorre quando a velocidade é diferente de zero ou seja há deslizamento está ocorrendo deslizamento e se tu quiser calcular essa força de atrito dinâmica ou cinética é só pegar o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético e multiplicar pela normal não tem que tomar decisão é simplesmente multiplicar e deu porém porém quando nós vamos calcular uma força de atrito estática é um perigo porque a que nós calculamos é a máxima não quer dizer que ela esteja atuando no momento o que o aluno tem que entender sobre a força de atrito estática é que ela pode ir de zero até o valor máximo e tu calcula esse valor máximo então depois que tu calculou a força de atrito estática máxima aí tu tem que refletir sobre a situação que tu está estudando pra ver se ela vale zero se ela vale dez ou se ela vale o valor máximo que tu calculou pra deixar bem claro o que eu estou querendo dizer eu vou fazer um exemplozinho pra deixar bem claro o que eu estou querendo dizer eu vou fazer um exemplo e não se esqueçam tá pessoal o que nós temos que tentar fazer no nosso curso aqui é minimizar as aulas expositivas e acrescentar tira dúvida e exercícios certo? que é isso que vai fazer entender a física mais uma vez na vida, uma vez na morte dá pra dar uma repetidinha na matéria sem problema nenhum prestem atenção eu dou um objeto com massa de 5 kg inicialmente parado, tá vendo? ele tá parado e aí eu vou começar a fazer uma força F nesse corpo eu falo que a gravidade é 10 m por segundo ao quadrado digo que o coeficiente de atrito dinâmico é 0,3 e o coeficiente de atrito estático é 0,5 e aí eu pergunto qual será a força de atrito qual vai ser a FAT e quando? e aí eu faço várias perguntas eu quero saber o valor da força de atrito quando a força for 0 quando a força for 10 quando a força for 20 e quando a força for 666 tu viu? é um problema bobinho eu fui lá, tirei um objeto parado falei a expressão de gravidade falei os coeficientes de atrito dinâmico e estático o mi estático sempre será maior que o mi dinâmico depois eu posso te mostrar porque isso vai acontecer e eu perguntei qual vai ser a força de atrito quando esse corpinho que está parado for empurrado com 0 N, com 10 N, com 20 N, com 666 N primeiro né gente a normal vai ser igual ao peso já que o cara está na horizontal e o peso é M vezes G a massa é 5, a gravidade é 10 a normal atuando no cara é 50 N isso aí não se discute quer calcular a força de atrito dinâmica? é só pegar o mi dinâmico que é 0,3 e multiplicar pela normal que é 50 a força de atrito dinâmica vai dar 15 N quer calcular a força de atrito estática? não me importa amigo desde que tu saiba que ela é a máxima e não a força de atrito estática a qualquer momento tu está calculando a máxima meu querido o mi foi fornecido 0,5 e a normal nós calculamos agora mesmo 50 assim a força de atrito estática máxima é 25 N depois que tu calculou as duas forças de atrito é parar pra pensar quando eu fizer 50 N 0 N do cara ele tende a deslizar? não ele não tende a deslizar então quanto é o atrito? 0 tu vê cara tu calculou uma deu 15 a outra deu 25 mas na hora que tu vai responder quanto é que o atrito tu responde? 0 pra responder a letra A eu nem precisaria ter calculado porque se o corpo não está sendo empurrado porque que ele vai porque que a força de atrito vai segurá-lo? se eu empurrar com 10 N ele desliza? não desliza porque ele resiste parado até 25 N e se eu faço 10 N e não anda quanto é que é o atrito? 10 porque a resultante tem que ser 0 tu viu? eu calculei e uma deu 15 a outra deu 25 mas quando eu fui responder foi 10 não foi nenhum dos valores calculados ou seja a um tem que pensar a um que só calcula ele jamais vai conseguir entender a atrito eu tenho que calcular e refletir sobre o que está acontecendo claro eu estou supondo que a galera já entendeu a primeira L e Newton que se o corpo está parado a resultante é 0 sem isso também não dá pra matar a questão de atrito eu faço 20 N desliza ou não desliza? não como não? aqui tem 15 e ó vai deslizar? ah tá certo desculpa desculpa eu tenho que vencer o atrito estático né? tá certo então não desliza e se eu faço 20 N e não desliza quanto é que é o atrito? 20 tá vendo que perigo cara? e quando eu faço 666 N desliza ou não desliza? ô desliza até 25 N ficaria parado mas 666 vai deslizar e quando desliza quanto é que é o atrito? 15 né? porque aí é o atrito dinâmico certo? 15 N que loucura cara eu empurrei com 20 N não andava o atrito era 20 eu empurrei com 666 N começou a deslizar e o atrito caiu pra 15 porque o 25 é só quando está parado é estático e agora vamos entender porque que caiu a ideia do atrito cair é muito simples quando os objetos estão parados as irregularidades das superfícies penetram uma na outra então tu vê eu posso pegar o pezinho da cadeira e engatar no friso engatei no friso como está engatado no friso eu vou tentar fazer a cadeira deslizar e ela não vai não vai, não vai aí eu tenho que fazer a força imensa pra deslizar porque estava encalacrado as irregularidades superficiais estavam penetradas uma na outra quando eu pego o mesmo pé da cadeira o mesmo friso onde eu até arranquei o pedacinho de plástico da cadeira se eu passo reto, rápido ele vai saltar pela irregularidade e aí não dá aquela travada fenomenal por isso que o atrito estático ele é sempre maior que o dinâmico por isso que caiu pra 15 e não ficou 25 porque as irregularidades deixaram de trancar uma na outra beleza? eu vou te dizer que esse exemplo que eu fiz embora seja simplesinho ele é a chave pra matar todas as questões difíceis de atrito a parte do atrito né gente é óbvio que tem questão de física que envolve atrito e plano inclinado e mais coisa mas a parte do atrito se o aluno entende essa partezinha ele se vira bem nas questões de atrito só que não te esquece cara daqui a 3 dias essa aula vaza da tua cabeça ela evapora essa aula só continuará na tua mente se tu exercitar o que é um saco é muito mais gostoso ficar no facebook do que isso na física e isso vai dar merda se tu não fizer então fica ligado meu querido palavra de amigo certo? estuda porque senão vai dar merda vai ser difícil sobreviver na selva de pedra com a economia do jeito que tá ai meu Deus vamos que vamos galera feita a revisãozinha eu abro de novo para algumas perguntas eu percebi no final da última aula que tinha gente com dúvida ainda que eu não consegui sanar todas as dúvidas então vamos lá vamos ver se a gente aproveita um pedacinho da aula para fazer mais uma ou duas talvez